Hoje eu separei algumas posições do Kama Sutra, é isso mesmo, pra estar avaliando aqui com vocês, né, e ver se realmente dá ou não prazer pra uma mulher. E é claro, né, meu amigo, pra tu também dar uma inovada na cama, refrescar essa tua mente aí, dar uma inovada, sair um pouco do comum, fazer umas fantasias, umas coisas loucas. Então, ó, já vai aqui embaixo, mete o dedo nesse like, por favor, pra me ajudar. E também se inscreve no canal e ativa o sininho, que toda semana, quando eu soltar um vídeo novo aqui, tu vai ser notificado, assim tu não fica por fora de nada, né, e vai cada vez mais se aprimorando as técnicas e sendo bom de cama. Primeira posição que eu separei pra vocês, o varão. Vou deixar uma fotinho aqui na tela, eu tô vendo ela aqui. Essa posição é interessante. Digamos que é uma variável ali da sentada, né, de quando a mulher tá ali por cima sentando em ti. Mas ela tá com uma perna entre as pernas do homem, né, vai ser boa pra mulher, tá? Ela vai ter uma fixação ali mais constante no clitóris e é claro, isso vai dar prazer pra ela. Sem contar que ela por cima, né, ela acaba dominando, então ela vai controlar ali o ritmo, a profundidade, ela vai ali saber dominar o que realmente tá dando prazer pra ela. Então, ó, essa posição é uma boa. Sai um pouco ali do comum da sentada, né, dá uma variável da famosa sentada na mulher, a mulher por cima de você. Então, ó, experimenta aí, bota essa mulher nessa posição, a fotinho aqui em cima que eu acho que essa posição dá boa sim. Segunda posição, o G. Essa posição é boa, tá? Principalmente pra quem tem, ó, o amigão pequeno ali, o pau pequeno, né, é desprovido de tamanho. É uma posição bem profunda, tá? E é mais fácil de conseguir atingir o ponto G da mulher. Por isso, né, que o nome se chama o G, a posição. E, ó, até se tu tem o pau grande, cuidado, muito cuidado, porque pode acabar machucando a mulher. Como ela vai ser uma posição bem profunda, pode acabar machucando a mulher. Então, cuidado com a força, né, porque tu pode acabar incomodando e até mesmo machucar ela. Mas pra quem tem um amigão aí pequeno, é uma ótima posição. Vai ser, dá mais prazer pra ela, vai ser mais fácil tu conseguir atingir o ponto G dela. Vai ser bem profunda essa posição. Terceira posição, olha, essa só por Deus. Fazer manteiga. Olha, vamos combinar, tô olhando aqui, a fotinho tá aqui em cima. Que é uma posição meio desconfortável. Pra mulher, principalmente, né? A mulher fica ali com a perna pra cima, o homem senta em cima dela. Ó, dá até pra tentar fazer, mas não tem como também ficar muito tempo, porque eu acho que vai ser desconfortável tanto pra mulher quanto pro homem. Me deu até dor nas costas só de estar olhando. Que a mulher tá ali com a coluna arqueada, o homem vai em cima dela, tá com uma perna assim, outra perna dela tá assim. O homem segura uma perna, meu Deus, é um bololô. Literalmente, fazer uma manteiga. Dá de dar uma experimentada aí pra dar uma inovada, mas também acho que não vai dar de ficar muito tempo nessa posição. Porque olha, coitada da bichinha. As minhas costas já tá doendo. Nossa quarta posição agora aqui que eu separei do Kama Sutra. A posição Oxis. Vocês estão olhando aqui? É, olha, olhando assim, ela até parece ser meio confusa, né? A mulher deitada, o homem assim, uma perna pra um lado, uma perna pra outra. Mas eu vou falar pra vocês que eu já fiz, tá? Já testei e é boa essa posição. Dá de dar uma, ali, uma incrementada, uma inovada e é boa. Claro, né, que pode ser também que tu não goste, mas experimenta. Que vai ser legal, eu garanto, tá? Mas se tu não gostar, também tranquilo. Mas é bom tu experimentar pra dar uma inovada. E também, uma coisa, cuidado com os pés na cara da mulher. Porque se tu vir ali, tu vai ficar com os teus pés ali pra cabeça da mulher. Então, cuidado. E também é uma posição bem profunda. Mais uma dica aí pros amigão que são desprovidos do tamanho aí, não tem um negocinho menor, o pau pequeno. Mas uma posição boa pra você que tem o pau pequeno. Vai ser boa, favorável pra ti, tá? Então, experimenta aqui. Eu particularmente gostei. Pode ser que tu goste também. Quinta posição, o mergulhador. Olha a posição, tá? Nessa, tem até aqui uma legendinha. Nessa posição, um parceiro fica sentado com a outra pessoa apoiada com a barriga pra baixo em suas pernas, segurando-a pelos braços e controlando o ritmo do sexo. A posição existe esforço físico, mas a sensação de estar flutuando é fantástica, além de altamente excitante. Meu Deus do céu, olha a posição. E é claro, tu tem que estar em forma, pra tu aguentar a mulher ali apoiada nas tuas pernas, de barriga pra baixo, e tu ficar ali, ó, fazendo o encaixe, a mulher tá realmente mergulhando, tá? É, é bem inovadora, né? É uma coisa bem diferente. Pode ser excitante aí, porque você sai um pouco do comum, mas pode dar um pouco de trabalho. Meio confuso essa posição. Tem que ter um equilíbrio ali. Precisa de uns negocinhos a mais, mas é uma posição interessante também. Então, ó, testem aí. E, ó, agora eu te mostrei aqui cinco posições do Kama Sutra, que dá pra tu fazer, que dá prazer pra mulher sim, tá? E se tu quiser saber ainda mais posições, pra tu que tem o pau torto, o pau grande, o pau pequeno, ou até mesmo tá afim de fazer essa mulher gozar sem nem usar o teu pau, o seu amigão ali. Amanda, eu quero fazer essa mulher gozar horror e sem usar o meu pau, usar o meu dedo, a minha boca. Só tocando ela, estimulando ela com os meus dedos. Agora eu vou te ajudar. Eu preparei uma aula pra ti, gratuita. Eu vou deixar essa aula aqui na descrição do vídeo. Nessa aula tu vai aprender como fazer uma mulher gozar, realmente chegar ao orgasmo, ter orgasmo múltiplos, aquele um atrás do outro, só estimulando ela com os seus dedos ou com a sua língua, ou ali com a sua boca. Vou deixar essa aula disponível aqui no link da descrição do vídeo e também fixado aqui nos comentários. Então corre ali, clica no link, pra tu realmente ser um homem que é bom de cama e sabe dos negócios, sabe dominar uma mulher na cama. Clica no link agora que eu vou te esperar lá na aula, tá bom? E ó, rápido, antes que eu tire essa aula do ar.